Muitas vezes, quando uma roupa rasga, acabamos por reciclar o tecido, de muitas formas. Se ele estiver muito velho, costuma usar até como pano de chão. Porém, os botões geralmente são feitos de plástico, vidro, acrílico e até osso. Sua durabilidade é bem maior do que a do tecido e quase sempre esquecemos dele. Hoje, nossa coleção é para lembrar desse precioso artigo para artesanato. Com 14 ideias criativas com botões para todas as ocasiões. Que felicidade te receber no nosso canal. Aproveite para se inscrever. Tem muita coisa boa por aqui. Sempre uma ideia legal para você. Aqui, trazemos algumas ideias que vão ajudar a despertar sua criatividade e lembrar de tirar os botões toda vez que uma roupa for perdida. Um abajur ornamentado com botões tem um efeito muito bonito, elegante e moderno. Sem contar que é muito prático e fácil de fazer. E transforma o decor com muito bom gosto e elegância. Os quadros customizados trazem graciosidade. Aqui, um buquê de botões e tecido. Deu um resultado interessante. Um artesanato que enfeita com muita delicadeza. Pois você pode fazer em matela, em uma moldura, até em uma parede, um cantinho esquecido da sua casa. Capriche na confecção e faça mimos que de fato vão deixar sua cozinha colorida para o café. E todo mundo admirado. Afinal, é sempre bacana poder ver algo bem feito e com muita criatividade dando um toque bonito na casa. O segredo está sempre na escolha dos botões, que garante um estilo de uma tiara. Botões clássicos, coloridos, tom sobre tom. É nesse momento que o seu bom gosto fará o trabalho brilhar em uma tiara bem customizada e linda. Agora, imagine você poder criar enfeites de Natal para sua árvore natalina. Coloridos e charmosos. É um artesanato tão fácil que dá até para fazer com a criançada. As bolinhas ou enfeites na mesa de Natal, até mesmo a bonita almofada. Assim, a sala ganha uma decoração especial e torna-se um cômodo temático para reunir a família. E receber amigos com enfeites que fazem a diferença e transformam o espaço, deixando o aconchegante. Mas não se engane, essas almofadas podem ser feitas para diversas ocasiões. Essa, um perfeito mosaico para colorir o seu sofá durante todo o ano. Afinal, você pode economizar dinheiro ao passo que customiza peças antigas do seu armário e deixa com um visual novo. Pode ser um jeans antigo que precisa de uma cara nova, ou uma camisa que necessita de um atorno para ficar perfeita. Você pode fazer maravilhas com esses pequenos e delicados botões. Porém, se quem precisa de uma repaginada é a sua casa, te indica um espelho, trabalhado no requinte. Sendo uma ideia simples e colorida que vai alegar qualquer ambiente. Outra ideia fantástica e bem parecida é decorar porta-retratos. Um item diferente e inusitado para deixar tudo mais elegante em sua casa. É tanta coisa bonita que você pode ficar até indecisa sobre qual ideia irá realizar. São mimos lindos, tantos para enfeitar como para fazer lembrancinhas. Ou até mesmo para decorar a sua casa com botões. Dá para fazer muitos itens legais da reciclagem. Basta a criatividade e aproveitar o seu tempo para relaxar e fazer um trabalho manual lindo. Que tem abrido portas para muitos artesãs. Vou me despedindo deixando outras ideias para você. Espero que goste e compartilhe conosco a sua experiência com artesanato. Abraço e até o próximo vídeo.